Olá, hoje começa aqui no Lavinvame a série Vamos Viajar O mundo está começando a se abrir para o turismo de novo e é hora de sonhar, se informar e planejar Nessa série eu vou apresentar cidades famosas do mundo e seus pontos turísticos mais conhecidos e as novas atrações E além disso, preços, onde se hospedar, como chegar, alimentação, dicas de passeios muito bacanas Tudo com muita animação, muita informação e com vinho Em todos os locais eu vou apresentar pelo menos uma vinícola por perto, porque sem vinho não tem viagem E para dar início a minha nova série Vamos Viajar, nosso primeiro destino será Lisboa, Portugal Já bem conhecida por todo bom viajante, Lisboa é para nós, brasileiros, a porta de entrada da Europa Cosmopolita, tradicional, moderna e histórica, Lisboa, a capital de Portugal, recebe os brasileiros com hospitalidade e muito carinho Clássicos e tradicionais, no nosso roteiro não podem faltar pontos turísticos muito especiais em Lisboa A Torre de Belém, os muitos miradouros com vistas impressionantes da cidade O novíssimo Parque das Nações e o Parque Eduardo VII Mas nosso roteiro vai além Como estamos em Lisboa, pegamos o elétrico, o bonde deles E vamos até Chiado, o bairro boêmio dos grandes escritores Passando por Luiz de Camões até Fernando Pessoa Todos os grandes escritores portugueses passaram, se inspiraram e escreveram suas obras pelas ruas de Chiado Outro bairro que está no nosso roteiro, mas não está em nenhum roteiro convencional de Lisboa É a Freguesia de Beato, histórico, tradicional e está se tornando moda na cidade A Freguesia de Beato foge muito do centro turístico de Lisboa Mas não de toda a tradição portuguesa Além de estar se tornando ponto de visita por sua arquitetura e costumes tipicamente portugueses O Beato também tem se tornado local de escolha para quem decide residir em Lisboa Eu fiz uma pesquisa rápida para morar ou se hospedar na Freguesia de Beato Um apartamento médio, bem localizado, perto do comércio, com dois dormitórios Custa em torno de 200 mil euros E a diária de um hotel três estrelas para o casal, com um pequeno almoço, que é o café da manhã deles Fica em torno de 250 reais E é em Beato que fica a Casa do Bacalhau Um dos restaurantes mais tradicionais de bacalhau de Lisboa Como chegamos na parte gastronômica Se você está em Lisboa, não pode faltar um bom bacalhau, pastel de Belém e vinho, é lógico E como falamos de vinho, e ele não pode faltar do nosso roteiro De Lisboa, nós vamos para Setúbal, que fica apenas 40 minutos de viagem E lá fica a Quinta da Bacalhoa, uma das vinícolas mais importantes de Portugal Situada na freguesia de Azeitão, no Conselho de Setúbal, a Quinta da Bacalhoa é considerada a mais bela quinta da metade do século XV Sua arquitetura é renascentista, e as vinhas a perder de vista encantam os visitantes Agora vamos aos números, parte importante do nosso roteiro Passagem São Paulo, Lisboa, cerca de 3.500 reais Eu pesquisei no decolar.com, fiz uma simulação, é esse valor Existem mais baratas, porém não estão incluídas todas as bagagens A despachada não está incluída E para você ir daqui até Portugal, pagar relativamente caro numa passagem Para ficar menos de 10 dias, não vale a pena Portanto, é melhor comprar a passagem com toda a bagagem inclusa que você vai precisar Estadia, no bairro de Beato, 250 reais a diária para o casal, como eu falei Na parte mais central, ou mais turística de Lisboa, fica um pouquinho mais Cerca de 300 a 350 reais a diária para o casal com o pequeno almoço Que é o café da manhã Comida Existem os restaurantes mais caros, que você vai uma vez ou outra Porém, no dia a dia, você pode comer o PF Português E PF Português sempre vem bacalhau, batata, azeite e uma tacinha de vinho por 6 euros Muito baratinho e dá para comer todo dia O negócio é se planejar e ir E eu aconselho pelo menos 10 dias Se der para esticar 15 dias, melhor ainda Que aí você vai na vinícola, você volta, você passeia muito, sem pressa E meus amigos de todo o mundo, eu não te esqueci No próximo La Vim Van, vamos viajar a Portugal novamente Vamos visitar a cidade de Porto Com muita fã e vinho Não se esqueça Para quem não entendeu, esse foi um recadinho para os meus inscritos do mundo todo No próximo La Vim Van, nós vamos viajar para Portugal de novo Só que em inglês, nós vamos para a cidade do Porto com muita diversão e muito vinho Você me acompanhe também, treine seu inglês, treine seu ouvido e se divirta comigo Vamos viajar para Portugal em inglês no próximo La Vim Van na sexta-feira O nome da série, Let's Travel, of course Eu conto com você, se inscreva no meu canal, seja membro, deixe seu like, comente Fale para mim nos comentários o que você acha de Portugal Eu adoro ouvir a opinião de todo mundo E que vinho português você gosta Por que não? Se a gente não está em Portugal, Portugal pode estar aqui com a gente Eu sou Denise Souto e esse é o meu La Vim Van Cheers! Música 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 Legenda Adriana Zanotto